Continuamos a nossa transformação na saúde de Assis, principalmente na atenção primária. E hoje estamos entregando mais uma estratégia de saúde da família, a estratégia de saúde da família Jardim Paraná. Hoje nós temos a melhor gestão de todos os tempos, nós temos as melhores equipes de todos os tempos e nós temos o Timar. A estratégia de saúde da família é um jeito que o SUS faz para levar a saúde mais perto da sua casa. Mas como? Aqui no Jardim Paraná, além da equipe de trabalhadores que já atua há muitos anos aqui, nós estamos compondo uma equipe completa de saúde da família, com quatro agentes comunitários, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e um médico. Essa equipe, além das ações dentro da unidade, ela também estará casa a casa. E o pastor começou a falar dele aqui hoje e falou dos agentes comunitários. Por que faz a diferença, gente? Vocês fazem a diferença no cuidado da população. O que a senhora achou das melhorias aqui na nossa unidade? Cristiane, eu achei maravilhosa, começando uma coisa que eu sei que eu leio, e é verdade, pela limpeza, porque a saúde começa na limpeza. Mas eu amei tudo limpinho, pintadinho, muito ótimo, achei maravilhoso, assim ó, daqui. Nossa cidade não é uma província, nossa cidade é linda, e a gente tem um povo trabalhador que quer que as coisas melhorem. E vocês acham que essas transformações acabaram? Não acabaram não. Nós temos mais outras estratégias de saúde da família para inaugurar brevemente. Como, por exemplo, a estratégia de saúde da família Marisabel e a estratégia de saúde da família que usa. É a saúde chegando mais perto da nossa população. E aí